Entramos aqui na tela, eu trocando a minha esquina, é nóis, eu não sei de esquina, a gente já arruma esquina E hoje eu vou mostrar as novas testes, que eu não vou jogar, já dá pra jogar pública, já dá, já dava faz tempo E eu, o burro, não sabia, não sabia como é, só ficar aí, apertando lá na partida pública, até aí E hoje eu só vou mostrar as testes pra vocês, e o chapéu que tem aqui da versão Olha que legal, se eu quiser eu trago, não sei se vocês pedirem, pelo menos um comentário pedindo Traga o chapéu da nova atualização, eu trago, esse aqui que eu vou usar, ó, um viper Que eu usei no vídeo passado, que eu não tinha as skins, e é isso, tá ligada, ó Eu vou ficar com essa skin, por enquanto, eu não vou trocar minha skin, eu acho que eu vou Às vezes eu vou usar o verde, eu vou usar o de soneca Mas é meio antiguinho, mano, é melhor trocar nossa skin, uma hora nós troca Agora vamos entrar aqui em partida livre Partida livre não Fala galera, eu voltei aqui e já vamos colocar as testes, eu vou fazer 10 testes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, e vamos indo, né, eu acho que vou ficar fazendo parte 7, 8, 9, 10, 10, 10 10 testes aqui, porque já é muito, e vou mostrar algumas e como se faz elas Bora já achar aqui, ó, temos o tanto de testes, imagina se fosse tudo, entendeu? Queria poder fazer testes composto, ia ser muito mais rápido, nossa Nossa, 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 nossa Esse aqui é um novo mapa, pra quem não sabe, claramente Se vocês sabem, se não sabem, você não sabe Ah, mano, não coloquei download Nossa, deu uma tristeza O vídeo vai ter um ano até eu achar uma testes Meu Deus Podia ter, é só ter aqui E tem, você vai, ó, esse aqui é o seguinte, você vai vir aqui Coloca ela aqui Colocou Aperta ali Pega aqui Ó, abriu o menu Vem aqui e coloca ela aqui Colocou Beleza Coloquei não Muito burro Aqui Como assim, gente? Tô apertando Coloquei Ah, completei já Olha o tanto de testes que a gente tem Temos 10 Tesques Olha o tanto De testes Que eu vou tentar Completar Esse tanto de testes aqui Será que é o seguinte, né? Olha, tem uma ali pra cima Em arquivo Olha, tá bem pertinho Ah O download É o download Se vocês Vocês Não vão precisar, né? Mostrar como é que se faz Mas se alguém comentar também Ah, eu quero que você traga Porque eu não sei fazer tal testes Que eu trago Agora bora ficar rodinha no mapa Até achar as testes Que é a primeira testes que eu achar Eu faço Tirando as testes Que a gente já sabe O que fazer, né? Bora lá Bora lá Bora lá É realmente, gente Não tô achando nenhuma testes Tem uma testes lá Pra cá Tô ligado Pra cá É download Eu vou quebrar esse download Na porrada Eu não quero download Ó, essa aqui Você pega essas quatro aqui E coloca aqui Arruma assim Coloca assim Na mesma direção Completei Entenderam? Tem que eu tenho a da cá Tem a da cá É a mesma coisa Outro download ali Downloads Downloads Não aguento mais ver tanto download Não aguento ver tanto download Ó, esse aqui também Você vai fazer o seguinte Você vai colocar na mesma forma que tá aqui Calma Colocar no meio Pronto Fácil Fácil Esse aqui é fácil Ó, esse aqui é o monitone Você vê onde cada pessoa tá Downloads? Não, não tem download Mas tem uma caixa de download lá Já me rito Deve acontecer Deve ter que ir pra cima Né Se for um download Não, não Tipo Mano Tenho Tenho Nossa, tenho Essa aqui é a principal Você vai e passa Tá, tá Que susto Eu nunca ouvi esse barulho Nunca ouvi esse barulho Quando eu limpei Porque é porque tava Eu Quando eu jogo Ó, esse aqui Tem que colocar a roupinha do cara Não Ô Henrique Tá muito burro Henrique Calma, calma Deixar Colocar a roupinha Minha Minha Fácil demais Ó Completei um monte já Não vou completar download não Eu tenho uns 10 mil download Ó Saber a escadinha Ó Saber a escadinha Ó Aqui, olha Essa aqui Isso aqui você já sabe Não vou completar isso Você já sabe isso aqui Você já viu lá no MiraHQ Você sabe como é que é Eu nunca gravei MiraHQ Já gravei MiraHQ Já Já gravei Já gravei Já gravei Já deve ter fazido aquela teste Então download Na caixa forte Deve ser um download também Bora ver Aqui é download Calma Download Aí tem uma lá embaixo É download É download, né É download É download Eu vou nem Tem uma ali na sala de reunião É aquela lá Em arquivos É download Banheiro Engraçado Banheiro, né Engraçado Banheiro Eu não fui não Eu não fui no banheiro Na parte de cima Do banheiro Será que é download Também Banheiro aqui Por aqui Ah Fica parado Ah não É outra Tem que ficar batendo Tem que ficar batendo Até consertar Da hora Eu achar Que era aquela Do banho Na eletricidade Tem duas Você quer download Aí é download Calma Como assim Aqui embaixo Ah tá Por aqui tem caminho Não Tem não Pra onde que eu vou Pra eletricidade Pegar um atalho Ia ver se eu saia lá E via Como que eu ia Nossa Vou ter que rodear Pra eu chegar lá É É isso mesmo Tem que vir Por aqui Por aqui Na cozinha Depois Por aqui E aí A gente passa aqui Nas câmeras Eu acho que Eu não mostrei As câmeras Tem o último Mas deixa O carrete aqui Que é ver As tasks E não As câmeras Até porque As que você já sabe Aquilo lá De demonstrar Aquilo lá A gente sempre faz Essa task Né Essa aqui É nova Não Essa aqui Não é nova Não Tu que é burro E acredita Ai Não sei que eu tenho Mais um task Arquivo Sala de reunião Não é Zona de observações Não é Acernal Acernal Então é isso Galera Eu quero fazer A do cofre Eu vou O do cofre Tem Tem uma Task Aí Gente Eu não vou Traz Eu acho que Eu vou trazer A parte 2 A do cofre Algumas aí E se tiver Se tiver Em diante Eu vou Ativando Umas 10 tasks Se vocês pedirem Muito Eu trago A parte 2 Ou Eu trago Uma partida Pública Assim Jogando com todo mundo Sem mostrar as tasks Então galera Esse foi o vídeo Obrigado Obrigado por assistir Esse vídeo E Obrigado por Me acompanhar Aqui Você que está Assistindo esse vídeo Muito obrigado Mesmo Muita força Para você Se inscreva no meu canal Esconde Games Esconde Mods Está tudo atualizado Tudo de boa Tudo de boa Aça Então Vamos lá Falou